Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Relíquias História que traz em destaque para vocês alguns segredos incríveis sobre essa moedinha de 10 centavos da segunda família que foi cunhada para a gente a partir de 1998 até 2020. Eu vou mostrar uma moeda-chave dessa série, vou mostrar a quantidade de cunhas de todas as moedas e mostrar que tem muita moedinha dessa. Quer dizer, o real todo tem, mas vou tirar como base essa aqui que vocês podem ganhar dinheiro. Tem que ficar de olho nas moedas, de olho nos trocos, qualquer moeda com defeito não repasse, traz para casa, guarde, confira, vê o valor. Antes também quero deixar uma dica muito importante para vocês, uma grande ideia, um segredo para você se dar bem, finalmente você vai proteger seu dinheiro. Se você gosta de se dar bem, você vai amar o que eu tenho para lhes dizer. Você conhece a Amazon e é o maior site de vendas do mundo. E por ser o maior do mundo, é o que vende mais barato e tem promoções e vantagens incríveis. Na descrição do meu vídeo, logo abaixo, vou deixar para vocês dois links da Amazon. Um é da Amazon Prime, você vê filmes, séries, você paga R$ 9,90 por mês, mas primeiramente, primeiramente, olha só, primeiramente você pode assinar por 30 dias grátis. Essa você não vai perder, você vai nem mexer no seu dinheiro. Outro link é um link especial para o dia das crianças. Só que esse link, pessoal, vai até o dia 12 de outubro. É a maior variedade do Brasil em ofertas de brinquedos. Então vai lá, não perca tempo, cadastre-se agora, baixe agora, peça agora. Saia na frente, seja o pole position. Tudo isso você encontra aqui no canal Relíquias Históricas. Porque aqui você não é qualquer um, aqui você é uma pessoa importante e tem que levar vantagem. Aqui você tem que se sentir bem, aqui você tem que se sentir importante. E ainda tem mais uma novidade, criei um canal de história para vocês. Porque sempre que eu fazia um vídeo com a personalidade ilustre, tipo assim, Dom Pedro I, eu fazia uma breve biografia da vida da pessoa. Ou de uma moeda internacional, falava do lugar, da geografia, da história. E sempre faltava alguma coisa. Então eu criei um canal de história onde eu falo de ponta a ponta. Eu falo tudo sobre as personalidades, sobre os lugares. Então eu fiz uma semana que eu fiz um vídeo, criei o canal e já tem quatro vídeos. E tem um vídeo lá que todo mundo está gostando, que é Civilizações Perdidas. Eu falo do Império Inca. Antes eu pus um vídeo também sobre o Egito. O Egito que encanta o mundo todo. O Egito antigo, suas múmias, seus faraóis, seus deuses, suas pirâmides, o rio Nilo, o Cleópatra. Estou preparando um vídeo para os maiores monumentos do mundo. Vou falar da Torre Eiffel, da Estátua da Liberdade, do Taj Mahal, da Torre do Blém, da Torre de Pisa na Itália, da Grande Esfígie de Zé no Egito. Também estou deixando o link desse canal na descrição. Também tem outro link abaixo que você tem a possibilidade de se tornar membro do canal. Tem um vídeo explicando passo a passo tudo direitinho. Agora você pode também me seguir nas todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, pelas redes sociais também. E vamos aqui a moedinha do Pedrinho. Então preste atenção. Primeiro eu vou colocar a quantidade. Aqui não tem valor não, tá, pessoal? A quantidade de... Não é nem que confunde isso aqui. Ih, 200 mil. 200 mil é a quantidade de tiragem da moeda, tá? Então, ó, de 98 até 2020. Porque em 2020 ainda não saiu. Então, ó, tem cunhagens altíssimas. Tem uma moeda, por exemplo, essa aqui de 2010, 2012, 2013. Cunhagem muito alta. Essas moedas só servem para coleção mesmo. Agora, a de 1999, olha a quantidade baixa de cunhagem. Não chegou nem em 10 milhões. Do jeito que se perde moeda Brasil afora, se tiver 5 milhões é muito. Isso aqui falta na coleção de muita gente. Já vou direto para o valor dessa moeda. Aqui quanto já está valendo a moedinha de 10 centavos de 1999. Mas tem diferença. A MBC, preste atenção. 380. Quem guardou aí flor de cunho, uma soberba 160, tá? Então, é importante se guardar a moeda novinha. Não pegar nela porque essa aí é flor de cunho. Agora, essa moeda aqui, ó. Como é que está? Bem desgastada. Olha a diferença. Tá? De 1999, ó. Isso aqui já é moeda MBC. Certo? Isso aqui vale em torno de 15 a 20 reais. Acho que tem gente que faz isso aqui, ó. Quando entra o lançamento de uma moeda, vai na caixa econômica ou na lotérica. Troca, sachê, fechado. E guarda, vai guardando, ó. Aí passa 2, 5, 10 anos a moeda tem valor. Quem guardou um sachê dessa moeda de 10 centavos de 99? Pode botar assim, ó. Comprar cápsula e guardar. Pode botar até um saquinho plástico. Assim, ó. Pode guardar. Comprar essas cartelinhas plásticas e embalar. Tá saindo esse ano as moedinhas de 2021. Pega um sachê, né? Então pega as novinhas que saem na loteria e guarda. Pega um próximo e vai, guarda. Agora eu vou mostrar outras moedas de 10 centavos que pode levar você a ganhar um bom dinheiro. Então olha essa moedinha de 10 centavos de 2020. 2020, veja bem. Saiu várias moedas com defeito. Já saiu com reverso horizontal e reverso invertido. Olha quando já tá valendo essa moeda de 2020, 10 centavos. Reverso horizontal e reverso invertido. Moeda recente já quase praticamente 200 reais. Olha aqui outra que o amigo mandou pra mim, ó. Lá de Santa Catarina, tá vendo? 2020 totalmente retorcida. Mal bonezão. Saiu dessa também em 98, assim, ó. O valor dela vale de 150 a 250. 250 é claro que é flor de cunho. Tem moedinha aqui, ó. Cunho e tupido. Letra O. Tá vendo? Aqui, ó. Quanto tá valendo em média aí de 20 a 40 reais. Aqui preste atenção nisso aqui. Isso aqui é batida dupla, tá vendo? Agora isso aqui, ó. Brasil duplicado. Então é essa moeda aqui que os colecionadores procuram. Não é essa aqui. Essa aqui tem muita, tá? Então é uma diferença de valor. Que vale entre 5 e 15 reais. Essa aqui já pula aí pra 60 reais, tá? Brasil deslocado. Teve no ano 2000. Teve no ano 2012 catalogado, tá? Presta atenção. Teve o globo triplo de 2005. Tá vendo uma linha que cruza por trás do zero e no 1 aqui, ó. Tá vendo? Valendo aí 50 reais. Agora a moeda reverso invertido. É um caso sério. Você tem que ver a quantidade de cunhagem dela. Porque aqui, ó. Todas são reversas invertidas. A de 98 vale mais. Vale 100 reais. A outra vale 40. Mas por que não é tudo reverso invertido? Eu falo com vocês a importância de saber isso aqui, ó. Quantidade de cunhagem. Tá? Também vou mostrar aqui umas moedas que não valem nada. As moedas assim manchadas. Desfigurada que não, entendeu? Não pegou o banho da moeda. Isso aqui, ó. Isso não é procurada por colecionador. Já tem outras com cunho marcado. Ou sobra de material. Depende da quantidade de... Eu tenho uma moeda dessa em casa. Então essa moedinha vale pouquinho. Pode valer 200 reais. Depende da quantidade aqui. Pra mim, isso aqui já vale uns 50 a 100 reais. Isso aqui vale pouquinho. Pouquinho, tá vendo? Tudo vale pouquinho. Ó, essa aqui. Essa de um real aqui já é... Uma parte dessa aqui já é uma moeda de praticamente de 150 a 180 reais. Finalizando o vídeo, amigo. Se você chegou comigo até agora, até aqui, muito obrigado. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueça lá da Amazon. Não perca tempo. Não perca dinheiro. Não perca tempo.